Oi pessoal, boa tarde! Pilotando o fogão com a Lene na cozinha para mais uma receitinha, nós vamos fazer hoje um bolo que já sai do forno recheado. É delicioso, hein? Vamos aproveitar aí para o Natal, fazer essa maravilha. Qualquer receitinha assim prática para Natal, gente, é ótimo. Não precisa ser só no Natal, né? Mas já que estamos na época, fazer algo diferente para a família, apesar da família ser tão grande dessa vez, né? Todo mundo passar junto, mas, ó, vamos fazer assim mesmo. Precisamos de quatro ovos, meia xícara de açúcar, porque esse recheio vai ser de doce de leite, e doce de leite já é doce, né? Então, nós não vamos colocar tanta açúcar assim, senão vai ficar uma coisa muito enjoativa, não é mesmo? Então, aqui eu tenho duas colheres de manteiga, pode ser de margarina, a minha é de margarina, tá? Manteiga, margarina, ó, vou fazer isso aqui para tirar esse restinho todinho. Pronto. Vamos dar uma batida nesse aqui primeiro, nessa mistura, nessa... Vamos misturar esses ingredientes, que é o ovo, né? Manteiga e açúcar, vamos lá? Pode ser feito na mão também, tá? Tô usando a batedeira para agilizar um pouquinho mais. Prontinho. Agora, nós vamos colocar aqui a farinha de trigo, a farinha de trigo, e eu vou colocar duas xícaras, duas xícaras de 200 ml, viu? E ela já tem fermento. Eu tenho aqui o leite, eu tenho um copo de leite de 200 ml, eu vou colocar aqui o que der, viu, gente? Eu não vou medir, não vou colocar os 200 ml. Vamos ver o quanto eu vou precisar aqui. Vou colocar a metade. Se eu precisar da outra metade, né? Aí eu coloco. Vamos mexer bem. Pode fazer sem a farinha, com fermento, tá? Eu aproveitei a promoção e comprei essa farinha. É uma marca boa, eu falei assim, ah, vou economizar no fermento, né? Então, já trouxe pra casa. Nem todo mundo gosta de usar farinha com fermento, mas o preço tava convidativo, então eu trouxe. Vocês podem cozinhar o leite condensado, né? E colocar aqui. Mas eu já tenho meu doce de leite, é um doce de leite de boa qualidade. Então, eu vou colocar ele. Mas se vocês quiserem, cozinha o leite condensado e pode colocar. O meu doce de leite, ele é bem firme, então eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, pra vocês verem aonde eu tô colocando, tá? Ah, Lênia, eu posso fazer com leite condensado? Pode. É só deixar ele cozinhar bem, bem cozido, ficar bem firmezinho. Olha, eu vou colocar quatro. Acho que vai ser o suficiente. Gente, vai ficar bem recheado. Tive que abrir mais aqui pra poder sair... Não sair tão espalhado. Aqui, gente, olha. Prontinho. Vou levar pro forno a 180 graus. 35 minutos a 40, tá bom? E ficou pronto o nosso bolo. Bolo que sai recheado do forno. Já tá soltinho aqui, ó. Vamos só desenformar. Olha, é douradinho. Vou virar aqui, gente. E vamos ver se ficou recheado mesmo. Vou partir bem aqui aonde tá... Olha isso, gente. Olha, olha que maravilha. Escorrendo mesmo. Olha, tá bom. Obrigado.